Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nerd Rect, eu sou o Lintão, você que não vai sejam bem-vindos, já deixa aquele like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, só bora rumo aos 15k, já chegamos aí na reta do... Só bora, hein? Vai me interromper? Vai me interromper? Não, não desculpa, não. Bora lá, chegamos rumo aos 14k, já pegamos 13.400, bora lá. 14, depois a meta é 15k, bora lá, continua reagindo ao rap do drop, porque vários canais aí estão lançando o som de Shingeki no Kyojin. Agora a gente fez um 2 e 1 com o meu irmão, depois fiz um 2 e 1 sozinho, que não quis participar, e agora vamos chamar aqui uma outra amiga aqui, galera. Não sei o próximo, não sei o que eu posso chamar, não sei se... Tô pensando em quem que eu vou convidar, o próximo convidado aqui pro canal, né? Então só bora, Oreo MC, ofereçam seus corações, é o Winsmith, Shingeki no Kyojin Oreo MC, só assisti a quarta temporada, ele não assistiu nenhum episódio, então, vai ficar mais boiando que eu. Depois Okabe, Rainer, Brown, Shingeki no Kyojin também, blindado contra o mundo, Okabe. Mano, é um anime aí, Shingeki, de pessoas que vivem num mundo cheio de muralha, e uns gigantes que comem gente e ficam rodeando em volta. Eles tem que sobreviver com esses monstros. Eles andam com umas lâminas aí, usam uns bagulho louco de se balançar entre as armas e tem que cortar esses bichos. Que nem o... 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 Tarzan? Tarzan! Foi isso. É, os caras lá viram Tarzan. É um bichão gigante, mano, vamos ver se ele entende, vamos ver se ele entende. Então só bora pro vídeo não ficar muito longo. E roda a vinheta! Volta, né? E só bora pro vídeo. Nossa, quase que estraga todo mundo, meus tímpanos. Caralho, só bora. Orion MC, um, dois, três e play! Bora. Mix Master Techzinho. Instrumental WBB, que sobrava. 28 mil views, não é só onde? Só tudo isso. Só tudo isso. Ó, apoio o Staling Geek, ó, recebi uns tênis da hora aí, acompanha o Staling Geek, ou patrocina nóis aí. Muito legalista. Ele é um dos caras do esquadrão, né, do Staling. muito legalista, tá bom. Um desde antes de depois. Quatro anos, que sobraremικόa boa. Um tom. Um tom. Realidade especialista. N canada faz um sabete sobre nosso passado. Quando qualquer garoto muitas dúvidas surgiam Eu sempre duvidei, porém não estava errado Sobre a história das murais escutei Mas logo então questionei E o ser que eu venho Chegando em casa logo foi me explicado Pelo meu pai revelado Que tudo pelo governo seria amado Pra gente encontrar de sonhos O que passou pra nós sobre o que existe lá no mundo afora E o meu pai pagou o preço do tempo O que é meu lado hoje Que o meu pai tem tudo mexido Não sei o que eu vou fazer Minha espalda e pra mim As armas deles dá pra caçar, ó Estou filmando, tipo assim Vai é só esses darinhos, ó É, o exército inteiro, né Aí ele não chama a principal Mano, eu quero comprar Eu quero camiseta desse filme, mano Eu quero comprar, mano Dá uma foda Os olhos tipo assim Um gancho, ó Pra subir no prédio e cortar as nunca Cara, quando ele vai no porão Tá tudo o segredo lá dos seus russos, mano Caralho Então temos sempre que avançar Que pro meu pai é prometido E será feito por mim Eu irei na busca Olha o tamanho da muralha Pra proteger ele do gigante A muralha tem 50 metros Bacana, vamos ver Ela vem entrar Olha o que eu tô pegando Parece que é um matado E ela deu um que é matado, né Olha, ela não de um jeito, de um tamanho Tudo torto Ó, tem bateria, teclado, violino de sombra Ali está, abaixa Bateria, né, agora Bateria, né, agora Caralho, acabou? Acabou? Acabou, acabou, acabou Acabou já Rápidão, hein Pô, mano Ó, o Oreo canta pra caralho, mano Cê é louco Conta a história do personagem inteiro Que cê entenda do personagem Ah, entendi que eles Eles lutam pra não deixar o gigante invadir a área deles, né É tipo um exército, né, daí, mano É bem difícil compreender Já tá na quarta temporada Tem bastante coisa, mano Cê é louco Eu ainda não terminei a quarta temporada Ainda bem que teve spoiler aí mais pra frente De coisa recente Graças a Deus, ó Obrigado, te amo Tamo junto Eu não entendo nada disso aí Bora, mano O cara tá apoiando aqui Mas só bora Segundo vídeo Pra encerrar O Kabi lançou o Rainer Brown Um cara que eu já meio que foda-se Tô um pouco me lixando pra ele Mas vamos ver Dá like, 9 mil like 40 mil views Deixa o likezão aí Deixa o like, galera Ó, deixa o like Galera, ó 100 likes aí pra esse vídeo, vai Dá uns 100 likes aí pra esse vídeo O outro Outro que eu gravei com o meu irmão Já tá com 200 likes, mano Bora lá Então 100 likes aqui nesse vídeo 1, 2, 3 e... PLE! Style Geek Apoio Style Geek, mano Patrocina as camisetas Terno Voz, letra, mix e massa O Kabi O cara fez tudo Praticamente Edição Mizaki Alô Shen 4, 2, 3 e... 3 Ele tá puxando mais tempo no mandato O cara fez tudo Isso é culpa dos demônios Tenho meus motivos Para ser soldado Você era o meu foco Desde o início Agora estou bem na sua frente Vai por que não me vê Como filho Mas eu devo ser Que eu me contino Exato, mano Ó O irmão abre na porta Aqui, né? O irmão abre na porta Aqui, né? Vamos completar a missão Ou irão nos matar Anny, faça o que quiser Mas eu não vou recupar Com o chute a muralha Se abrir Com o gigante maior Que extra é a muralha Não importa Não é da viga, gente E os braços do chão Vejo tanto terror Batiza meu tom Tem o som causador Foi o meu primeiro dia do inferno E o dia do rique Aprender a fé E o dia do rique Quando a gente vai no muralha, mano Nesse tempo Invade tudo gigante Já começa a pegar as pessoas Mastigar, cortar Não é da viga 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 Tá bom Tem que mudar daqui, gente Tem que mudar daqui Vocês não tem noção É, mano, gritou Ele ficou sem voz É, mano, o cara gritou ali Não sei como ficou sem voz, cara Ó, vou prestar mais atenção na história Que vocês sabem que eu falo muito no reaction Não presta atenção no vídeo Presta atenção, cara Você é da puta É ouro gigante Mano, cara É, cara da revelação Pois eu já me cansei de todas mentiras Não podia ficar brincando de soldado até o final Querem saibar que eu sou blindado Eu sou a titã que é morada Nós vamos acabar com tudo em tudo em tudo Ele que era o titã colossal Que destruiu a muralha no começo Ó, ó, ó Ele se infiltrou na própria disparação E ele que era o gigante Que destruiu as coisas Para se matar por soldado Ele era errado, né? Ele que era um colossal também Da minha cuca Ó, ó Mano Chegou ele com esse caramba na boca Né, que estendeu a carinha Mas o bicho é que não deu mal É uma filha E eles não tem que ouvir, sabia? Não tem? Não tem Eles tem família Os bicho mesmo não tem Os humanos tem, foi, né? Os bicho não tem como procurar Não, tem mesmo, né? Porque se tivesse ele ia ser de um live, né? É blindado Não, eu falei errado É o blindado, né? É o colossal, mano O colossal é o outro lá, mano É o blindado E agora ele ficou uma semana sem falar Ele tá falando Ninguém tá mais falando Ele gritou no vídeo, mano Isso é louco É uma semana sem voz Não tem nem como É uma semana sem voz Depois desses gritareiros aí A música tá gritando Acabou com a garganta já Uma semana tomando chá de mel E daí acaba com tudo Pode tomar aquelas pastilhas lá Então pra dar uma... O que você atendeu sobre o cara? Ah, que o cara, ele disfarçou lá e... No bagulho lá e... E ele mesmo fez os bagulho lá Ele era... Qual titã que ele era? Blindado Não, não, não... Não, não, não... Até foca Até vai focar na cara dele agora, ó Não, isso aí Falou, acertou o nome do titã Tá, pô O maluco é bravo, hein Também não acertou, né? Porque o cara é um parco É, só falou blindado Mas 18 e veio na música Não é? Não acertou também Galera, ó O evolução Pro cara que viu o vídeo do Naruto O rap do Naruto Depois eu perguntei o nome do personagem Ele não sabia falar Naruto Olha a evolução que teve agora Mas isso daí é... Não é erro Ó, não, tá certo Tá certo É isso, galera Ah, tem que saber, né? Se não tem saber também Aí fode, né? É isso, né? Então, galera Cês vê aí o que cês achou aí Trazer um cara que não assiste anime Não é otaku E meu irmão já é um otakão aí, já Já é conhecido nesse mundo aí Tem um otaku aqui Não é nada Então Se eu sou um amigo Mas não tem uma cara Já sabe ver que não é otaku Não, é que não tem nada É isso Espero que não gostar do vídeo Deixa aquele like Se vocês quiserem que eu trago de novo, ó 1500 views Ele volta no canal Se esse vídeo pegar 1800, né? 1800 views Vamos jogar mais alto Não, então é os doizinhos, vai Os doizinhos Dois mil views Os doizinhos, vai Os doizinhos, vai Os doizinhos, um volta aqui Os doizinhos, um volta aqui Pra nós gravar outro Ó, então compartilha pra caralho Se você pegar dois mil views Ele volta aqui, beleza? Deixa bastante like aí É isso aí E falou